Não é sempre que a gente compra um celular novo, a gente não troca de celular todo ano, nem a cada dois anos, às vezes demora mais de cinco anos para trocar de celular. Então, eu te entendo, você tem que realmente pesquisar bastante e ter certeza das suas opções que você está pensando. O Galaxy A54 é um dos celulares mais comprados do momento, porque ele está sendo vendido por R$ 1.800 a R$ 2.000 e é um celular, assim, gigantesco de custo-benefício. Mas eu, como vim para te ajudar, trouxe e analisei outras opções melhores do que ele, e não fugindo da sua faixa de preço, que é o mais importante. Ele é realmente muito bonito, tem uma traseira espelhada que é de vidro, então ele é bem premium, tem um conjunto com três câmeras traseiras que está fazendo maior sucesso, realmente são câmeras boas, porém, tem uma opção em câmeras que é melhor do que ele, que é o Galaxy S21 FE. E agora ele está sendo vendido por R$ 2.300, que seja R$ 250, mais caro do que o A54. Ele vai valer cada centavo. Olha só as fotos que eu tirei com ele. Realmente, a qualidade está muito boa, temos lente grande-angular e a câmera de selfie, obviamente, não diminui a sua qualidade. É uma qualidade muito boa, que dá para você ver detalhes do nosso rosto. E com certeza, é uma opção melhor do que o A54. Olha só, a câmera padrão do A54 é com o sensor da Sony, é de 50 megapixels. A gente tem uma lente grande-angular de 13, uma macro de 5 e a de selfie de 32 megapixels. Então, nas qualidades de fotos, o A54, ele se sai bem, porém, o S21 claramente é melhor. Ah, e lembrando que nessas faixas de preço que eu estou falando, é somente com o link na descrição, tá? E é claro que o A54 tem uma das melhores tecnologias de tela. É uma telinha Super AMOLED de 6.4 polegadas, Full HD+. Temos aqui a impressão de digital na nossa telinha, que funciona super bem, tem uma precisão sensacional, funciona muito bem. Eu acho muito premium. E a tela, assim, do Super AMOLED só tem pontos positivos. Primeiro que a gente tem mais durabilidade de bateria, porque na tela Super AMOLED, os pretos são realmente pretos. O preto é uma cor desligada, é uma cor apagada. E se nas nossas telas estiverem desligados, vão estar, né? Não vão estar consumindo bateria. Por exemplo, em volta do ícone da Netflix, aonde está preto, está desligado. Então, ali não está gastando minha bateria. Então, é assim que funciona e automaticamente a qualidade da imagem vai ser sensacional no seu A54, tá? Porém, essa tela a gente tem muitos outros modelos e é uma tela mais comum de se encontrar. Muito boa, porém mais comum. E é uma tela rápida também, com uma taxa de atualização de 120 Hz, que é super recomendada aí pra você jogar. Porque a gente vai ter uma fluidez, uma resposta de toque muito boa pra jogar. Mas não, o nosso A54 não é a melhor opção na faixa de 2 mil reais pra jogar. Eu trouxe uma opção que é um pouquinho mais barata e uma opção um pouquinho mais cara do que ele, tá? Vamos primeiro pra um pouquinho mais barata. Esse aqui é o Galaxy A34, que veio junto com ele, né? Que tá vendendo muito também e ele é um pouco mais barato. Se você for pesquisar, ver o link aqui na descrição, provavelmente ele esteja por 1.700 reais. E é uma ótima opção. Na verdade, uma opção melhor do que o A54. Porque você sabe que quanto mais alta a pontuação no AnTuTu Benchmark, mais potente é o processador, né? E, obviamente, que eu fiz essa comparação nos dois pra saber qual é o mais potente. E o nosso Galaxy A54, que é mais caro, tá batendo 507 mil pontos. E o A34, que consegue ser mais de 300 reais mais barato, ele bate 538. Então, tecnicamente, ele é mais potente do que o A54 pra você jogar, tá? E essa é uma opção mais barata. O link tá aí na descrição pra você já conferir também. Agora, uma opção um pouquinho mais cara, mas que vale cada centavo, é esse aqui, ó. Esse aqui é o Poco F5. Nele, você tem que investir um pouco mais. Ele é vendido por 2.500 reais. É um pouco, realmente, mais caro. Porém, é uma opção muito sensacional. Porque a gente tem um dos melhores processadores que você pode comprar em 2023. Ele vem com o processador da Snapdragon 7 Plus GM2, com 8 de RAM, 256 GB de armazenamento interno. Esse, sim, tem uma superpotência. Pra você ter ideia, ele bate 969 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Basicamente, ele custa 2.500 reais, mas ele é até mais potente do que o iPhone 3, iPhone 14. Ele consegue ser melhor do que celulares a mais de 5 mil reais, tá? Então, ele é um custo-benefício. E se você quiser entender, saber mais sobre ele, ou talvez ele versus o A54, só você se inscrever, porque tem muitos vídeos, sai mais de 5 vídeos por dia. Então, é só você se inscrever que você fica por dentro de todas as suas opções, tá? Mas, lembrando que o Poco F5 é o melhor pra você jogar e não tem conversa. Não tem outra opção melhor que ele, não. Mas, o A54 vai rodar liso, qualquer tipo de jogo também, com tranquilidade. Porém, você fica atento aí às suas outras opções. E aqui, a gente tem uma gigantesca bateria de 5.000 mAh, que dura o dia inteirinho, com tranquilidade, tá? E, lembrando que ele é um celular muito comprado, por ter já o IP67. Custando 1.800 reais, 2.000 reais, ter o IP67 é essencial, né? E a gente tem dessa opção aqui, é muito bom. E o A34, lembra que eu falei que era mais barato? Ele tem o IP67 também, tá? E tem comparativo dos dois no nosso canal. É só você assistir. Deixa aí nos comentários se você teria o A54 em 2023. Eu quero saber qual é o celular que você tem, que você tá usando pra assistir esse vídeo agora. Eu sou a Bianca Almeida, espero ter te ajudado. Deixa o like e até o próximo vídeo.